E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, acabei de chegar do serviço aqui, acabei de receber a minha bota nova aqui, tô devendo muito vídeo aqui pra vocês no canal. Em breve já terá bastante novidade, então aguardem aí que terá algumas surpresas aí. Então não deixe de se inscrever e acompanhar, beleza? Deixe seu comentário aí também se tiver alguma dúvida a respeito. Então, a bota é essa aqui, cano médio. E eu já vou falar pra vocês a respeito dela aqui, só vou virar a câmera aqui, beleza? Então pessoal, eu acabei encontrando essa bota na internet, não conhecia a marca. É da Kiuper, ela é impermeável. Ela não é voltada pra motociclista, desculpa. Porém, o meu estilo, que é às vezes fazer uma caminhada em algum lugar assim, eu gosto dela sem aquela proteção aqui. Agora detalhes sobre ela. Esse material externo aqui não é couro, tá? Na verdade é um couro sintético, então não é couro animal. O que eu percebi aqui é que no cabidal dela é couro. Deixa eu tentar pegar a outra aqui, vem uma caixa bem grande, galera. Bem grande mesmo. Vou tentar pegar a outra aqui, tentar mostrar pra vocês, tá? Deixa eu desatar aqui do cadastro. Mas eu não sei se vocês vão conseguir identificar. Por que que não é? O couro ele deforma com certa facilidade ao toque, à pressão. E ele só tá se deformando. Quem acompanha canal aí de tapeçaria, já viu algumas dicas aí sobre isso. Então, onde que é o couro dela mesmo, o couro animal? Somente aqui. Você pode até ver que ele tá meio deformado, mas é um couro mais barato, digamos assim. Que é sempre... O couro, na verdade, tem vários pontos dele que não é tão bom. Então, por isso que essa bota é barata. Foi R$ 209,00, tá? Mas o que eu achei tão interessante nela é que o cabidal dela aqui é fechado. Como vocês podem ver. E ela é... promete ser impermeável. O que nós vamos descobrir na prática, né? Ela tem um solado aqui bem legal. Não acredito que seja bom pra fazer uma caminhada, por exemplo. Porque ela pressiona bem aqui o tornozelo. Mas eu gostei disso pra andar de moto. Então, te traz uma certa segurança. Te deixa um pouco o seu tornozelo um pouco mais firme. Em caso de queda e tudo mais, beleza? Se você tiver alguma dúvida aí a respeito da bota em si... Eu vou deixar o link aqui onde eu consegui. Eu comprei direto com o pessoal lá da Cooper, tá? Vou deixar aqui. Aqui. Cooper impermeável. Tem outros modelos lá. Tem pra ciclista. Desculpa, motociclista. Mas não... Eu não gostei muito do modelo, tá? Provavelmente, espero que em breve eles... Criem alguns modelos aí diferentes. Para a gente estar comprando também e fazer um teste. Mas amanhã eu já vou fazer um teste aí na rodovia. E tentar ver o conforto dela. Inclusive, você sente que o couro é de verdade mesmo. Assim, um couro animal. Aqui no cabedal. Porque o forro interno aqui é totalmente diferente desse tecido sintético aqui. Então, tem que ver também a respiração. Ver o conforto no geral. E depois eu falo mais sobre essa bota aqui, beleza? Então, pessoal. Já vou virar a câmera aqui e despeço de vocês. Então, pessoal. Então, acabei de receber a bota. Vamos tentar aqui fazer um teste. Amanhã eu já vou pegar uns 400 quilômetros aí de rodovia. Vamos ver como ela se comporta. Se eu pegar a chuva e fazer o teste, beleza. Mas espero que amanhã eu não pegue. Eu queria fazer um bate e volta aí no interior de São Paulo. Bem tranquilo. Então, não quero pegar chuva. Mas, se eu correr, vai ser bom que a gente vai estar testando a bota aqui. Para saber se ela realmente é impermeável. E se ela vai me dar a possibilidade de tirar, por exemplo, polanhas. Entre outras coisas que a gente carrega em viagem. E detalhe. O preço aqui é muito convidativo. Então, R$ 209,00. Pelo menos era a promoção que estava lá no site deles. Então, já vou deixar o link aqui. Acessem. Procurem lá o melhor modelo para você. Mas, de preferência. Lógico que se você for andar de motocicleta. Utilize impermeável. Assim você já tenta eliminar. Lembrando que ainda não fiz o teste. Então, a gente vai fazer um teste ainda. A questão de saber da impermeabilização dela. Se ela realmente vai aguentar uma chuva um pouco mais forte. Ou não. Lógico que ainda vou tentar fazer algum tratamento nela. Para fortalecer essa impermeabilização. Ainda não sei qual. Mas, eu acredito que ainda. A princípio, eu devo fazer com parafina. Mas, ainda vou dar uma estudada. E ver qual é a melhor maneira. Para a gente estar fazendo a impermeabilização. Beleza? Pessoal, então não deixe de se inscrever. Deixe seu like aqui no vídeo. Deque essa força aí para a gente. Acompanhe todos os nossos vídeos aqui. Que a gente vai trazer muita coisa aqui. Muita novidade. Beleza? Um grande abraço. E até o próximo vídeo.